Na aula de hoje, modelaremos um prato, um pires e uma caneca. Para essa aula, nós não utilizaremos referências. Então, vamos começar. Primeiramente, aperte T de top e vamos criar um cilindro. Então, crie com o diâmetro a seu gosto. Em seguida, aperte P, rotacione. Aperte F4 para que possamos ver as arestas. E, a primeira coisa, nós temos que aumentar os sides. Olha só. Um círculo pode ter até 3 sides, ele fica um triângulo. Então, caso vocês queiram um dia fazer um triângulo, já sabem como pode ser feito de forma rápida. Porém, para que ele possa ter uma forma redonda, nós temos que aumentar. Então, eu vou deixar pelo menos com 24. No cap segments, eu vou deixar com 2 e já está bom. A partir disso, eu já posso criar um prato. Então, nós vamos clicar com o botão direito sobre o que acabou de ser criado. Viremos em Convert to e, em seguida, Editable Poly. Ou polígono editável. Eu vou habilitar o Nerms para ver como é que está arredondado os cantos. Vou colocar em duas interações e vou renderizar. Meu fundo está preto, eu vou já deixar branco. Então, eu aperto o 8 no teclado alfanumérico. Em seguida, eu tenho o Background Color. Eu abro e escolho o branco. Clico em OK e fecho. Em seguida, eu renderizo novamente, clicando em Render Production. E olha só que fácil. E aí, vocês podem pensar, ué, mas eu só tenho cor de fundo branca ou preta? Não. Na verdade, você tem a cor que você quiser. Por exemplo, aperte 8 novamente. E aqui em Color, referente ao Background, não vem Ambiente. Ambiente é outra coisa. Clique uma vez. E podemos escolher, por exemplo, um vermelho. Claro que eu não vou colocar um vermelho de fundo nesse caso. Mas é só para mostrar para vocês que o fundo pode ser a cor que você quiser. Para efeito de composição, eu gosto de deixar branco mesmo, ou preto. Certo? E agora, vamos trabalhar um pouco no prato. Eu vou clicar em Polygon. Eu vou clicar de novo. Primeiro, eu vou tirar o Nerms. Agora sim, clico em Polygon. E vamos segurar o Ctrl e selecionar estes polígonos que eu estou indicando. Eu estou pensando a mesma coisa que vocês. Tipo, meu, que saco ter que selecionar os polygons quando eles são muitos. Só que faz parte, é assim. Existem outras formas? Existe. Só que, eu acho que assim não tem problema nenhum. Pronto. Selecionamos todos os polígons. Agora, realizaremos o seguinte trabalho. Primeira coisa, vamos criar um Wincent. Então, clique em Wincent. Em outras vídeo-aulas, eu já expliquei que o Wincent faz isso. Então, ele vai inserir. Essa seleção aqui, vai colocá-lo um pouco para dentro. Ou, se for o caso, para fora. Mas, eu vou levar só um pouco para dentro. Isso aqui, gente, ó. Vai ficar uma fileirinha aqui. Estão vendo? Que vai ser correspondente à sustentação. Depois, eu clico em Mais. E aí, eu faço uma projeção um pouco maior. E agora, eu clico em OK. Feito isso, eu vou apertar W. E vou levar tudo um pouco mais para baixo. Acho que assim está bom. E agora, eu vou clicar em Bevel. A gente ainda não utilizou muito o Bevel. Então, clica aqui em Bevel. O que o Bevel faz? O Bevel, além dele realizar uma extrusão. Olha só. Seja para dentro ou para fora. Nós ainda podemos controlar a sua ponta. Então, temos opções significativas de controle. Então, vamos lá. Clique em Bevel. Eu vou levar o Bevel para dentro. E em seguida, eu vou diminuir um pouco. Então, acho que assim está bom. Clique em OK. E vamos habilitar o Nerms para ver como está ficando. Está parecendo mais uma cumbuca do que um prato. Isso porque nós temos que arrumar algumas partes. Então, vamos arrumar. Eu vou apertar o número 2, que corresponde a Edge. Vou clicar em uma dessas arestas aqui, que vocês estão vendo. Em seguida, eu venho aqui no painel lateral de novo. E clico na opção Loop. Olha o que o Loop faz. Ele dá toda essa volta aqui. Estão vendo? Ele seleciona toda essa linha aqui. Em seguida, eu vou apertar R. Eu vou clicar neste triângulo de dentro. E vou puxar um pouco. Acho que aqui assim está bom. Em seguida, eu clico nesta linha aqui. E vou aplicar Loop novamente. Vou clicar no triângulo de dentro e puxar. E agora sim, habilita Nerms. Renderize. Menos pior. Vamos salvar. Vamos criar uma pasta aqui para o projeto. Então, chamaremos de Prato, Pires e Caneca. Prato, Pires e Caneca. Entre na pasta. Pode salvar com o mesmo nome. Prato, Pires e Caneca. JPEG. Salvou. Agora vamos salvar o arquivo Max. Aperte Ctrl S. Escolha a pasta que criamos. Vamos dar o mesmo nome. Prato, Pires e Caneca. Então, primeiro salvamos um JPEG. Agora salvamos o arquivo .max. Então, a parte de dentro é mais ou menos isso. O que eu quis mostrar com isso? Que mesmo que vocês façam uma modelagem que não esteja do agrado, vocês podem modificar através dos edges, ou através dos vértices, ou através dos polígonos. A qualquer momento, basta desabilitar o NURMS, selecionar aquilo que vocês querem, e colocar para cima ou para baixo, escalar ou não, e já dá certo. Agora, desabilitarei aqui polígon, apertarei F, apertarei G, o G ele some com o Grid, estão vendo? O Grid não existe mais. Aliás, está oculto. Agora, eu aperto F3. Com F3, eu vejo só os contornos. Clico em Vertex. Vou selecionar estes vértices que estão sendo mostrados. Muito cuidado nessa parte, para não selecionar lugares errados. Aperte T de Top. Clique no triângulo de dentro. E puxe para dentro. Aperte F de Front. Olha só, ele já puxou para dentro. Agora, eu vou selecionar estes vértices aqui. Vou apertar T de Top novamente. E puxá-lo para dentro. Aperto F de Front. Aperto P de Perspective. Aperto F3. Habilito NURMS. E renderizo. Então, já está ficando com uma carinha mais de prato. Ainda tenho que trabalhar um pouco mais. Os pratos, geralmente, nessa parte de baixo aqui. Eles têm um certo volume. Então, eu vou selecionar aqui o Loop. E vou clicar na opção Chumper. Então, é isso que o Chumper faz. Olha só. E aí, eu posso controlar. Esse aspecto aqui. Posso deixar mais coisas aqui. Mais segmentos aqui dentro. Ou menos. Eu vou deixar só com dois mesmo. Vou clicar em OK. Vou olhar um pouco mais de baixo. Vou clicar na ferramenta Polygon. E vou selecionar estes polígonos aqui. Pronto. Agora, eu vou puxá-los um pouco mais para baixo. Vou apertar o R. Vou clicar no triângulo de dentro. E vou realizar este escalamento. Em seguida, um pouquinho mais para baixo só. Agora, eu vou habilitar o Nerms e renderizar para ver como que isso está. Então, habilite o Nerms. E renderize a parte de baixo do prato. Olha só. Ele ficou com um certo volume aqui. Estão vendo? Que é a parte que encosta na mesa. Desabilito o Nerms. Agora, eu vou realizar um pequeno Extrude nessa seleção. Só que pequeno mesmo. Só um pouquinho. Não precisa ser muito não. Acho que assim está bom. Clique em OK. Habilite o Nerms e renderize. Pronto. Agora já está no estilinho do prato. Desabilite Nerms. Aperte R novamente. Clique bem no triângulo de dentro. Tem que ser bem no triângulo mesmo. E agora, eu vou realizar um novo escalamento aqui. Escalonamento. Renderize. Não ficou bom. Ctrl Z. Nerms. Renderize. Acho que é assim e já está ok. Agora, vamos rotacionar. Essa parte de cima está estranha ainda. Desabilite o Nerms. O que temos que fazer aqui? Temos que... Talvez mexer nessas bordas aqui. Colocá-las mais para baixo. Ou talvez... Aperte F. Clique em Vertex. Selecione todos os vértices. E vamos diminuí-los. Acho que ficou um prato mais bacana. Habilite Nerms. Renderize. Vamos ver como é que está embaixo. Embaixo acho que está ok. Certinho. Desabilite Nerms. Aperte F. Aperte T. Eu vou ensinar vocês a fazer uma outra seleção. Primeiro nós vamos clicar aqui em Ignore Backfacing. Ou seja, eu estou ignorando a seleção desta parte de trás. Agora eu vou clicar em Polygon. Vou vir aqui na ferramenta Select and Move. Vou vir aqui em Retangular Selection Region. E vou escolher o círculo. Agora eu posso clicar dentro. Opa. Clica fora. Então o círculo nós selecionamos assim. Estão vendo? Nós clicamos dentro. Opa. Pode ser essa aqui. Acho que vai ser melhor. Opa. Ah, tá. Beleza. Com ele é só se arrastar assim, ó. E aí ele pega uma parte. Eu vou deixar em Vertex. Acho que agora vai funcionar melhor. E aí eu vou fazer essa volta aqui, ó. Estão vendo? Então isso pode ser... Clica duas vezes no final. Clica. Pronto. Pronto. Olha só. Então ele selecionou os vértices. E agora eu poderia levar esses vértices mais pra cima, mais pra baixo. Posso movimentá-los. Eu vou ter que fazer isso com estes vértices aqui, ó. Estão vendo? Estes aqui. E aí, nosso prato já vai ficar melhor. Ou ainda, eu poderia mexer nessa borda aqui, que eu acho que é o que está mais incomodando. Vamos tentar mexer na borda. Então clica em Add. Clique nesta aresta aqui, neste Add. Clique em Loop. Ele deu toda a volta. E agora eu vou clicar no quadradinho ao lado de Chamfer. E vou fazer um pequeno chanfro. Eu acho que isso já vai aliviar um pouco. Clique em OK. Abilite o Nerms. Renderize. Ó. Já melhorou. Estão vendo? Então ele tirou aquele aspecto... É... Dando a impressão que estava meio cortado. E é isso, gente. Essa videoaula fica por aqui. Terá mais algumas partes. E nos vemos lá. Um abraço.